Será que a XEM vai liberar cupom de frete grátis no dia 11 de novembro? Eles já estão fazendo o esquenta para a promoção do 11 do 11 e nesse vídeo a gente vai conferir todas as promoções que estão rolando no app. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já faz alguns meses que a XEM não libera cupom de frete grátis em valor mínimo para as compras internacionais. Apenas para as compras nacionais. Será que eles vão liberar agora em novembro? E infelizmente não sabemos o motivo deles não liberarem mais frete grátis para as compras internacionais. Na minha opinião pessoal, é porque as compras internacionais diminuíram devido às taxas. Ou deve ser algum problema interno, como problema de logística. Ou às vezes a taxa de entrega dos correios ficou realmente cara para eles. Alguma coisa assim do tipo. Vamos torcer para eles liberarem frete grátis internacional agora em novembro. Mas uma coisa que eles fazem todos os meses é liberar frete grátis duas vezes. Eles liberam frete grátis sem valor mínimo e liberam também cupom de frete grátis para as compras acima de 20 reais. Como eles já estão fazendo o esquenta para a promoção do 11 do 11, eles vão sem liberar frete grátis. Mas não sabemos qual vai ser o valor mínimo de compra do frete grátis. Às vezes eles liberam frete grátis para as compras acima de 20 reais alguns dias antes de liberar frete grátis sem valor mínimo. E se eles não liberarem antes, provavelmente eles vão liberar depois. Já em questão das lives, é muito provável que tenha live no dia de promoção. Eles sempre fazem live oficial nesses dias, tá? Se você gosta de assistir as lives, aproveita e já faz suas comprinhas. Se eles liberarem frete grátis nacional, infelizmente não dá para aproveitar com os produtinhos da live. Eu, por exemplo, pessoal, não assisto mais as lives da Shein. Na verdade eu não assistia, eu só entrava no aplicativo 9 horas para fazer as comprinhas baratinhas. Mas agora as compras aí mudaram muito, os valores dos produtos mudaram bastante. Não tem mais aqueles produtinhos que a gente ama, super baratinhos. Aqueles produtos exclusivos. Por exemplo, eu amava entrar nas lives só por conta aí das calças jeans. Eu amava comprar calça. Infelizmente as calças lá, que antigamente tinham um preço de 60, 70 reais na promoção. Agora está custando 120, 150 e eles dizem ainda que está na promoção. Então eu não assisto mais e nem compro mais das lives. Mas pessoal, eu estou gravando esse vídeo de manhã, tem muito barulho de passarinho, tá? Mas vamos continuar aqui o vídeo. Agora bora para o meu celular para a gente conferir as promoções. Entrando no aplicativo da Shein, aqui em cima vai ficar rolando uns banners. Você vai clicar nesse banner aqui do Esquenta para a promoção e vai aparecer todos os produtos que estão com até 85% de desconto. Aqui você vai encontrar produtos nacionais e internacionais. Você pode pesquisar aí por categorias, tá? Feminino, masculino. Você pode pesquisar pela categoria que você tem mais interesse, beleza? Assim que você gostar de um produto, você vai clicar nele, vai escolher a cor que você gostou mais, o tamanho, tudo certinho. Depois você adiciona no seu carrinho e finaliza a sua compra, tá? Tem muito produto mesmo, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, informar de vocês da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!